Tanto a China como a Índia sabem sobre bases subterrâneas de UFOs na área do Passos de Côncala, na fronteira do Himalaia, enterrados em encontros de placas tectônicas Eurasiana e Indiana. Côncala é uma passagem entre as grandes montanhas do Himalaia, que está na área disputada da fronteira Índia-China, em Ladakh, no mapa. Na zona vermelha, é a área disputada ainda sob controle chinês na região de Aksaitin, a parte chinesa localizada no nordeste é conhecida como Aksaitin e para os indianos, na sudoeste, é conhecido como Ladakh. Esta é uma área onde os exércitos indianos e chineses lutaram uma grande guerra em 1962. A área é uma das menos acessíveis no mundo e por um acordo feito entre os dois países, eles não patrulham essa fronteira. De acordo com muitos turistas, os monges budistas e a população local de Ladakh, o exército indiano e as forças armadas chinesas mantêm a linha de controle. Mas há algo muito mais grave e interessante acontecendo nesta área. De acordo com as poucas pessoas locais na área de fronteira, indianos e chineses, este é o local onde os ovnis são vistos saindo do solo e das montanhas. De acordo com muitos locais, as bases subterrâneas de ovos existem nesta região e tanto o governo indiano assim como o governo chinês saberiam disto muito bem. Recentemente, alguns peregrinos induzem seu caminho para o sagrado Monte Kailash, na passagem ocidental da cordilheira, se depararam com luzes estranhas no céu. Os guias locais durante a passagem no território chinês lhe disseram que isso não era nada de novo e é um fenômeno normal na área da passagem de Congala, a tensa região de fronteira entre a Índia e a China. A estranha iluminada espaçonave triangular silenciosamente surgiu do sobresolo e se elevou quase que verticalmente para cima. Alguns dos peregrinos mais aventureiros queriam olhar para o local de onde ela saiu. Por isso, eles foram os primeiros a voltarem para os postos de guarda chinês, como lhes foi recusada a entrada a partir do lado chinês, quando eles tentaram se aproximar do lado indiano. A patrulha da fronteira com a Índia também recusou sua passagem ao local a despeito de sua autorização para viajar entre os dois países. Os peregrinos nessa fase começaram a interrogar o pessoal de segurança em Du da fronteira. O pessoal de segurança disse a eles que eles tinham ordens para não permitir que qualquer um se aproximasse da área de interesse, e sim, era verdade que objetos voadores estranhos saiam debaixo do chão e das montanhas, como as luzes amplificado e modulado. Forças militares de operações especiais e as agências de inteligência da Índia estão no comando dessa área. Os espaços moradores desta área montanhosa começaram a rir quando são questionados sobre esses avistamentos de OVNIs. Eles ficam surpresos porque os goveiros estão tão ansiosos para esconder esses fatos óbvios. Segundo eles, a presença de extraterrestres é bem conhecida e está profundamente enterrada no solo, em bases subterrâneas. Eles acreditam que nem os governos indianos ou chineses não querem expor o fato por algum motivo. Ao trazer esta questão para os governos locais, eles são instruídos a manter a calma e esquecerem o assunto. Esta é a região onde as placas tectônicas Eurasiana e a placa indiana criam limites de placas convergentes. Esses limites de placas convergentes são formados quando uma placa mergulha sobre a outra. Por esse motivo, existe a maior cordilheira de montanhas do mundo nesse local, os Himalaias. Consequentemente, esta é uma das poucas áreas do mundo onde a profundidade da crosta terrestre é duas vezes mais grossa do que outros lugares. A dupla espessura da crosta terrestre permite criação de bases subterrâneas profundas nas placas tectônicas. Congla tem belas rochas e granitos. Por alguma estranha razão, nem os chineses nem as autoridades indianas já escavaram, cavam ou abriram mineração nesta área. A área está intocada e é intocável. Recentemente, a Índia e a China avançaram para resolver todos os litígios da fronteira e reiniciar as relações políticas sino-indiana de novo. A área de Aksaitin ainda é contestada, mas o interessante é que enquanto as negociações avançam, ambos os governos são indiferentes a esta área. A Índia e a China, como mostrado nos mapas de acompanhamento, tem enorme área de fronteira ao longo do Himalaia e eles estão negociando em todas essas regiões. Embora as alegações de que a região de Aksaitin faz parte da Índia, a crença comum no governo é que isso não é um empecilho para acordos. Por outro lado, os chineses, depois de vencer e tomar Aksaitin da Índia em 1962 em uma guerra, construíram uma estrada estratégica militar. Agora, eles estão usando uma estrada alternativa para não se incomodar com a área incônca. Recentemente, nas escolas, as crianças da área tiveram um concurso de desenho. Mais da metade dos desenhos tinham a ver com objetos voadores estranhos no céu e alguns saindo das montanhas. Muitas dessas crianças sequer sabem o que e quando procurar. Muitos pesquisadores jovens acreditam que há bases ocultas de UFO sob o oceano profundo e sob a terra em grandes profundidades. Kongala está experimentando algum fenômeno estranho com objetos silenciosos e voadores suspeitos saindo de dentro das enormes montanhas. Não existem aberturas aparentes das montanhas inacessíveis em Malaias e ambos os governos, tanto da Índia quanto da China, se recusam a dar esclarecimentos. A outra alternativa é que seja uma estratégica base de força aérea de alguém. Então, por que um outro país permite que a base funcione em uma terra de ninguém, em uma zona fronteirista disputada atualmente sensível? Por que é que esta região sempre tem informações de avistamentos de UFOs por vários tipos de pessoas tão diferentes? E você, já tinha ouvido falar disso? Qual a sua opinião? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.